Olá pessoal, tudo bem? Eu tô de volta no meu canal. Se inscreva aqui se você ainda não fez isso para você acompanhar todas as novidades. Hoje eu tô aqui na Inglaterra numa cidadezinha que se chama Buxton, que é uma graça, ela é perto de Liverpool. Super recomendo para quem vai passar por essa região, incluindo o roteiro. E eu vou falar um pouquinho sobre o chá das 5. Chá das 5 é super tradicional em toda a Inglaterra. Todo mundo para para tomar esse chá. Todos os restaurantes, cafeterias e hotéis servem o chá completo. E ele começou no século 19 com a rainha Vitória, porque ela sentia falta de uma alimentação entre o almoço e o jantar. E ela instituiu, começou a tomar o chá das 5. Com as suas damas de companhia, enfim. Aí começou a estender para as amigas. Isso caiu no gosto da corte e se estendeu aí para todo o país. Hoje é muito tradicional e muito elegante, né? O chá das 5 do inglês. Para esse chá, hoje a gente tá aqui com uma mesa posta. Na verdade, ele não tem nada de muito especial dos nossos chás da tarde no Brasil. Eles tomam o chá e aí tem vários sabores. Aqui na Inglaterra, inclusive, tem sommelier de chá, que sabe distinguir os aromas, enfim, entre todos os chás e fazer as combinações. Eles costumam tomar o chá com leite, o que é diferente para nós. Então, aqui ela colocou, inclusive, ela me serviu o leite. E uma variedade imensa de doces e pães, exatamente como a gente faz no Brasil. Então, aqui eles têm bolos, geleias, o bolo inglês, que ele é muito tradicional, e o sanduíche salgados. Tem diversos sabores, mas o mais tradicional é o de salmão com cream cheese e o de presunto com queijo. O salmão defumado com cream cheese, eles comem muito aqui, é uma delícia, eu super recomendo. E o que não poderia faltar, os macarrons franceses. Eles não deixam faltar isso no chá da i5, o que eu adoro também, achei super bacana. Bom, as xícaras, como eu já falei no meu post de chá da i5, sempre muito lindas, essa porcelana inglesa vale a pena e os talheres deles também, que são incríveis. Então, fica aqui a inspiração para você fazer o chá da i5 na sua casa e abrir a casa para suas amigas, para você se divertir bastante, de uma forma muito chique. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal e fiquem por aqui. Até! Hoje a gente veio na festa no estúdio. mostrou um monte de coisa bacana que as meninas prepararam para a gente.